Eu não tô entendendo mais o que o exalta vai tocar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não tô entendendo mais Então vai cantar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Nem precisa de contagem porque eu rimo de verdade Quando eu faço freestyle parceiro é tipo uma viagem Volta a cidade pra você repensar sobre os argumentos que você podia mandar Espera só um momento meu amigo Aê, tudo bem eu sou ligeiro Por isso eu mando rima aqui Eu sou freestyleiro, cê tá fora da sua cidade Eu posso fazer isso o dia inteiro Aê galinha, volta pro teu puleiro Cala a boca rapá, onde tem o hip hop sempre vai ser meu lugar Independente de cidade ou da minha localidade Hoje eu tô na tua frente e tu não tá disposto a me matar Cala né meu mano que é garagou Porque você acha mesmo que você faz um show Só que você que se engana tá achando que é bacana Eu te bato debatendo sem speed no slow É, que speed eu no slow Cê tá ligado, passa que eu acabo com esse cara fazendo flow Aê amigo, deixa eu falar uma coisa parceiro Só pra eu poder interpretar Interpretou o que? O que tinha a dizer? Tava falando mal, sendo que o pior é você Sabe mano, nessa fita que eu assumo o B.O. Não é sobre ser mais melhor, é sobre ser menos pior É, é sobre ser sensacional Todo mundo odiava o Chris, ele era o ator principal Então isso não te importa Você fala que eu sou o pior Mas quando você bate na porta Mas sabe mano, que nessa você se inculca Júnior, Michael, Caio Era um dos principais e mesmo assim toma tapa na nuca Sabe né mano, que é bem assim Você é bobo, é a bola de boliche Ou o puro desaforo É o puro desaforo Mas certeza que na batalha meu mano Hoje aqui cê toma coro Porque você não improvisou Eu faço flow J-Glock é MC O Caio responde Duh Duh Mas sabe né mano, que hoje eu vou pra Olinda Nessa você vai tomar um Duh E você vai ver o tanto que J-Glock é pique lupa linda Você fala de Duh Tá bom, pai Tá bom, pai Barulho pra batalha Ooooo Demorou Quem acha que quem terminou a minha esquerda J-Glock foi superior, barulho e mão pra cima Ooooo Tem gente que acha que Caiozinho fera foi superior, barulho e mão pra cima Com vocês J-Glock demorou o mesmo volta Se é batalha do metrô, rima boa, é bem vinda Lá é o castelo forte Aqui mais forte ainda Se é batalha do metrô, rima boa, é bem vinda Lá é o castelo forte Aqui mais forte ainda Ooooo 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 Mais forte ainda, mais forte É onde você tem mais pessoas pra onde você estender a mão Independente disso, não cause estresse Converse E antes de queira atirar Cê trate seus irmão No retrato sabe, mano Que aqui eu tô a milião Mantendo a mente alta Sem focar no cifrão Se é pra focar no cifrão Sabe, mano Então dê nota Porque minha vida nunca dependeu da sua nota Só que eu chego frio e calculista Analista Você tá assim por hora Eu sou tipo um sinal na pista Parando Você que acha que é rapidão Só que meu parceiro Eu vim mandar improvisação Porque o meu freestyle é sensacional Eu falei que eu sou sinal Mas eu posso até virar o seu bardal Porque meu parceiro Deixa eu falar Então cante Ah, podia o passarinho poder cantar Bom dia poder cantar Mas cuidado com o seu ego Diego, ó que te motoca Só passou no ponto cego Do que adianta você ser pardal? Sabe que eu tô no meu sapatinho Porque Diego, ó que é canarim Na improvisação Tu não é pardal Tu dá o grau Aí você cai no chão Você falou que é motoqueiro Mas eu sou tipo motoqueiro Fantasma Eu causo a tua asma Mas sabe, mano Que sua ideia é escrota Foda é que você arrasta a placa Depois não tem cash Pra vir pagar outra E do que adianta você estourar tudo Sendo que hip hop sempre diz tudo Só que parceiro anota a placa Porque nós passa muito rápido E você nunca que nos embaça Aê meu mano Você não é cruel A essência de cria, mano Tipo o TZ da Coronel O TZ da Coronel E eu sigo na função Pra tu andar na minha quebrada Tem que ser palma da mão Tem que ter o reconhecimento E desenvolvimento Senão você petrifica como o cimento Na palma da mão Eu nunca quis voltar Até porque meu parceiro Isso aí não vai importar Aê meu mano Eu sou ligeiro Na palma da minha mão Não quero os parceiros Eu quero é muito dinheiro Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Quem acha que Caiozinho Foi superior nesse round Barulho e mão pra cima 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 Demorou pra você Muito barulho Para Caiozinho Ei família Vocês tá aí moscando Mano Mano é mexido Igual todo mundo que tá aqui Barulho pro Caiozinho Barulho e mão pra cima Nae